Hoje você vai conhecer um caso que Ed, Lowey e Warren trabalharam que quase ninguém conhece. A mansão assombrada de Farmington. Um lugar que fez uma família inteira sofrer com aparições demoníacas, ataques físicos vindo de espíritos malignos e até mesmo visões de animais sem cabeça. Eu sou o Fabio Jacques e você está assistindo Arquivos dos Warrens. Em 1988, Jennifer e Joy participaram do programa de Ed, Lowey e Warren chamado Seekers of the Supernatural para contar a sua história. Jennifer era mãe de 10 filhos e eles moravam em uma casa muito grande com 26 cômodos. Na cidade de Farmington, em Connecticut. Mas a história mesmo começou em 1978 quando Jennifer tinha apenas 5 filhos. Em 1978 ela comprou essa casa porque ela era grande e ela pretendia ter mais filhos. A Jennifer conta que logo no primeiro dia que eles se mudaram para casa, ela já começou a sentir coisas estranhas. Mas ela não ligou muito, ela achou que fazia parte da mudança, né? Elas tinham acabado de chegar ali, talvez ela não estivesse se sentindo bem. Mas era a energia da casa que realmente estava pesada. Em uma noite, Abe, sua filha de 7 anos, acordou a Jennifer do nada. Jennifer não entendeu porque sua filha estava acordando ela exatamente naquela hora. A Abe, sua filha, ela estava sem entender nada. Ela falou, mãe, por que você me bateu? Aí a Jennifer falou, meu, você está maluca? Eu estava dormindo o tempo inteiro, lógico que eu não te bati. Então a Abe comentou que uma mulher de camisola branca entrou no seu quarto e deu um tapa em seu rosto. E nessa mesma hora, a Abe olhou para sua mãe e percebeu que ela não estava de camisola. Então ela ficou ainda mais assustada. E para acalmar sua filha, a Jennifer falou que aquilo foi só um pesadelo para ela voltar para a cama, não encanar, que, meu, é ilusão, fica tranquila. Mas, meu, ela sabia que alguma coisa não estava normal, né? Quando a Abe voltou para o quarto, ela percebeu que quem deixasse o like nesse vídeo ia ter menos chances de ver espírito aí pelo mundo. Então se eu fosse você, eu deixaria o like nesse vídeo e se inscreveria no canal para não perder os próximos episódios que a gente vai trazer sobre casos de Ed, Lorraine e Warren nunca antes divulgado. Então se inscreve e deixa o like para não perder nada. Bom, depois dessa noite da mulher de camisola, a casa ficou tranquila por duas semanas. Foi então que Jennifer estava fazendo café e o telefone tocou. Ela foi lá correndo atender, quando ela voltou, simplesmente o café não estava mais lá. E tipo, as suas filhas, elas não tomavam café, ninguém tinha pego o café ali, sabe? Ela estava tão perto da cozinha, ela percebeu que não tinha ninguém na cozinha. E foi a partir daí que Jennifer começou a escutar portas abrindo e fechando, rangindo e até mesmo batendo. A família não estava entendendo nada e mesmo assim eles estavam levando a vida feliz e fingindo que nada estava acontecendo. Todo mundo estava fingindo que nada estava acontecendo. E é nessa época que Jennifer namorava um médico chamado Joey. Mas ele não morava naquela casa com ela, ele ia apenas visitá-la às vezes. Joey começou a notar uma coisa muito estranha vindo do closet, atrás do hall da casa. A família inteira sentia um cheiro muito forte e ruim vindo de lá, mas sempre, uns 40 segundos depois, o cheiro sumia. O primeiro natal da família foi um pouco bizarro. A Jennifer, ela tinha trancado todos os presentes em um quarto para que nenhuma criança tocasse, ouvisse que tinha presente. E na manhã seguinte, a família inteira foi na missa como de costume. E quando eles voltaram, a Jennifer pediu para o Joey esperar no carro com as crianças, porque ela ia lá no quarto pegar os presentes e deixar tudo na sala, tudo preparado para quando eles entrassem, eles terem aquela surpresa e tals, né? Porém, quando Jennifer entrou no quarto, os presentes não estavam mais lá. Ela não entendeu nada, né? Ficou super confuso e começou a procurar pela casa inteira, pelos 26 cômodos daquela mansão. Por fim, ela encontrou um presente embaixo da mesa da sala de estar. E o mais estranho é que eles estavam empilhados em formato de pirâmides. Pô, meu, mas se for ver, até eu quero esses espíritos aqui em casa, né? Imagina, arrumou a louça, sumiu a louça, você vai ver que tá tudo organizado. Pô, eu ia gostar. Você não ia gostar? E a partir daí, os acontecimentos começaram a acontecer com mais recorrência e cada vez mais fortes. Teve uma noite que a família inteira estava dormindo e todos os brinquedos eletrônicos ligaram do nada, sozinhos. Ed Warren disse que esses acontecimentos bizarros foram o início de uma infestação. E o momento que caiu a ficha de Joey foi logo depois que ele operou as costas. E o Joey, ele fez uma operação e ele ficou nos quartos de baixo da casa justamente para não ficar subindo a escada, para não fazer esforço, né? Durante uma noite que ele estava nesse quarto de hóspedes, ele ouviu passos no corredor, viu a maçaneta se mexer e o pior de tudo, ele sentiu como se tivesse alguém sentado na beira da cama. E para ajudar a Jennifer a cuidar do Joey, ela convidou o seu irmão para passar uns dias lá na casa dela, né? Depois que Joey teve essas sensações estranhas no quarto, ele foi desabafar com o cunhado, né? Ele foi comentar sobre essa noite bizarra que ele teve. O cunhado ficou chocado a ponto dele pular da mesa, porque ele disse que ele também teve a mesma sensação quando ele ficou naquele quarto. Mas todas as pessoas que dormiam nesse quarto sentiam alguma presença maligna no lugar. Toda noite naquele quarto, entre meia-noite e três da manhã, eles sentiam ou ouviam alguma coisa vindo de lá. E sempre depois desse horário, passava. Então, uns anos foram se passando, Jennifer adotou mais cinco filhos e, meu, ela levava a vida, assim, com a barriga, sabe? Ela nunca contou para ninguém esses acontecimentos bizarros e ela simplesmente fingiu que eles não aconteciam. E foi numa certa manhã que Jennifer disse que foi o acontecimento mais bizarro que ela teve naquela casa. Ela estava fazendo um serial para os filhos e ela foi buscar alguma coisa na dispensa. Quando ela abriu a porta da dispensa, ela viu um esquilo sem cabeça. Ó, na verdade, a gente já acha que começa a ficar muito filme, né? Já começa a ficar muito fantasioso. Aí você fala, é muita brisa, é muita brisa, né? Jennifer percebeu que precisava de ajuda depois que sua filha Emily viu uma coisa. Emily estava no seu quarto à noite quando, de repente, uma menininha entrou no seu quarto. Essa menininha falou com ela e saiu de lá flutuando. Foi então que Emily foi correndo perguntar para sua mãe, perguntar se ela também sabia descer as escadas sem tocar no chão. Porque ela achou aquilo o máximo e ela queria aprender. Foi então que Jennifer e Joy lembraram que eles já tinham ouvido falar do Edloreen War em algum lugar e decidiram ir atrás deles. Foi então que eles foram em algumas palestras de Edloreen War em. E eles gostaram muito, se identificaram muito com o que eles viram ali. Inclusive, eles se matricularam na escola em que Edloreen War em davam aula. Você vê como eles realmente queriam se aprofundar no assunto para poder entender mais. Eles realmente queriam entender mais justamente para saber o que estava acontecendo na casa deles. Eles só queriam essa resposta. E, meu, para você ter uma ideia, eles gostaram tanto de estudar isso que eles começaram a trabalhar na escola dos Warrens. Foi então que o casal começou a tirar foto nos cômodos e até filmar quando eles sentiam que tinha alguma coisa estranha, sabe? Quando eles, sei lá, sentiam uma presença ou sentiam um cheiro, eles na hora tiravam uma fotinha ali, ligavam a câmera para filmar alguma coisa para ver se eles captavam alguma coisa paranormal para mostrar para o Edloreen e poderem solucionar ali, né? E teve até uma noite que uma equipe inteira de pesquisadores paranormais foram passar a noite lá na casa de Jennifer e Joy. Ao total, eram 13 pessoas. E lá, eles filmaram tudo. Essa investigação rolou no dia seguinte do Halloween. E a Jennifer disse que no dia do Halloween, ela recebeu um aviso bem estranho. As crianças, elas tinham um hamster que sumiu misteriosamente da sua gaiola uma noite antes do Halloween, em 1987. Na manhã seguinte, no dia do Halloween, a Jennifer encontrou o hamster num canto da casa morto. Ele estava com um corte no pescoço, mas sem aparentar estar machucado. A Jennifer achou que aquilo era um aviso para eles não fazerem a investigação paranormal. Mas eles fizeram o mesmo assim. Nas fotos que eles tiraram da casa, aparecem círculos brancos e alguns borrões de luzes brancas. Ed, Lorraine e Warren acreditam que esses círculos e borrões possam ser entidades que estavam na casa. Ninguém fez uma pesquisa mais profunda para entender melhor sobre o caso e sobre as fotos. E durante a investigação, eles deixaram algumas filmadoras em alguns cômodos e uma na sala de jantar. A equipe toda se dividiu em pequenos grupos de três pessoas, para eles poderem se dividirem e investigarem melhor a casa que tinha 26 cômodos. Então, durante a noite, Joe e dois investigadores passaram pela sala. Um deles, o David, começou a dar uma volta na mesa do jantar. Foi então que ele olhou para cima, ele ficou muito assustado. Ele colocou a mão na cabeça e depois ele olhou diretamente para a câmera. O mais bizarro é que na filmagem, nesse exato momento, ele desaparece. Mas, na realidade, ele ainda estava lá. Depois de algumas semanas que eles viram as filmagens, eles foram perguntar para David se ele se lembrava de alguma coisa que tinha acontecido ali. Mas David não se lembrava de nada. Isso aconteceu na noite seguinte do Halloween, em 1987. Foi provavelmente alguma câmera da época, sei lá, algum frame pode ter se perdido ali, né? O que pode ter tido causado esse erro nessa filmagem? Ed Warren disse nessa entrevista que David sumiu por apenas 4 segundos. E o último caso bizarro que aconteceu na casa foi dia 1º de setembro de 1988, meses antes da entrevista com os Warrens. Jennifer conta que em uma manhã, a exatamente 11 da manhã, ela estava com uma amiga na sua casa. E do nada, as duas viram duas crianças, uma menininha loira pequena que estava de costas para ela. A menina estava parada na porta do corredor. De repente, a menina vira a cabeça, olha para trás e sai andando pela casa. Jennifer e a amiga levantaram na hora e começaram a seguir a menina. A menina passou pela sala de jantar, passou pelo escritório do Joey e sumiu do nada. Jennifer disse para Ed, Lauren e Warren que naquela hora ela sentiu que aquela menina, ela não era uma energia do bem, ela tinha uma energia bem pesada e bem densa, podendo ser um ser maligno. Lauren e Warren quis entender então melhor o caso e começou a perguntar para Jennifer se ela conhecia a história da casa, do passado daquela casa, né? Jennifer sabe que a casa foi construída em 1888 por um nobre empresário chamado Noah Wallace. Não se sabe se Noah morou na casa, mas o que se sabe é que naquela época haviam 7 famílias morando naquele lugar. Mais tarde, a casa foi comprada pelo Sir Harriet e em 1902 ele construiu um celeiro atrás da casa como extensão. Jennifer disse que ela estudou mais sobre o passado da casa, mas ela não encontrou mais nada além dessas informações. O que se sabe é que esse tal Noah é tão importante que o nome dele é o nome de uma escola pública de Farmingham, Noah Wallace Elementary School. Esse é um dos casos que Ed, Lauren e Warren analisaram. Não ficou muito claro nessa entrevista se eles de fato investigaram. Mas que Jennifer e Joey foram atrás de Ed, Lauren e Warren para saberem mais, isso sim aconteceu. E o próximo caso que eles participaram que quase ninguém conhece é tão assustador quanto esse. Então se eu fosse você já se inscreveria nesse canal e deixaria o like pra garantir que não vai perder a notificação desse próximo vídeo. Obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima brisa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto